É o gigante CP na voz Eu tentei ser forte mas ainda falta de energia Não tinha ninguém pra me incentivar Sozinho na minha trilha, senti arrepia A presença de Deus tava lá Não tinha nada adiante a minha ida Mas tinha comigo a certeza e a fé Pois eu sabia que meu dia chega E se for passeja que Deus quiser Vários falou para mim desistir Vários negou ajudar para mim Vários sumiu quando eu precisei Eu não parei, olha onde eu cheguei Vários falou para mim desistir Vários negou ajudar para mim Vários sumiu quando eu precisei Eu não parei, olha onde eu cheguei Diretamente Vários negou Jovem Vários namorados Vários namorados Vários namorados Vários namorados Eu tentei ser forte mas ainda faltava energia Não tinha ninguém para me incentivar Sozinho na minha trilha senti arrepia A presença de Deus tava lá Não tinha nada adiante a minha ida Mas tinha comigo a certeza e a fé Pois eu sabia que meu dia chega E se for passeja que Deus quiser Vários falou para mim desistir Vários negou ajudar para mim Vários sumiu quando eu precisei Eu não parei, olha onde eu cheguei Vários falou para mim desistir Vários negou ajudar para mim Vários sumiu quando eu precisei Eu não parei, olha onde eu cheguei Diretamente é Vários falou para mim desistir Vários negou ajudar para mim Vários sumiu quando eu precisei Eu não parei, olha onde eu cheguei